Os fãs esperaram durante horas, mas valeu a pena. Eles viram bem de perto o ator Leonardo DiCaprio. O astro-americano almoçou nesta quinta-feira em um restaurante de Edimburgo que ajuda sem teto. Ele foi convidado pelo restaurante Home, criado por uma associação entre o restaurante Maison Bleu e Social Bite, que tem cinco cafeterias na Escócia e doa seus lucros para obras de caridade. Além disso, seus clientes podem comprar antecipadamente uma bebida quente ou alguma comida que possam ser servidas posteriormente para quem não pode pagar. No ano passado, foi George Clooney quem visitou uma cafeteria Social Bite em Edimburgo.